Nádia Pessoa foi expulsa da Fazenda 10 e, claro, que essa notícia repercutiu pra caramba e a gente vai contar tudo pra vocês. Nádia Pessoa está fora da Fazenda depois que o Kaique acusou a ex-POA de agredi-lo porque rolou aquela situação com o chute, ele pôs o pé na cama dela, ela chutou, ficou irritada e, no final das contas, a produção teve que ir lá nas regras da Fazenda e assumiu que realmente tinha sido uma situação de agressão. Muita gente concordou, outras pessoas não concordaram tanto, mas a gente está aqui pra falar o que deu depois dessa confusão toda. A Nádia participou do programa do Pochá na sua primeira entrevista na TV, né? Ela dá aquela entrevista depois que ela foi expulsa pro Play Plus e tal. Olha quem está ao meu lado hoje no programa do Pochá. Vamos falar uma coisa, hein? Vamos, olha, gente. Falei tudo que eu penso. Exatamente, vai ser sensacional. Fica ligada. Mas como nem todo mundo consegue assistir, o Pochá foi lá, entrevistou. Ela disse que estava arrependida, que se fosse em outro momento ela não tinha agido daquela forma. E aí ela tem uma torcida enorme. Todo mundo também tem uma situação aí que o Kaique pode ter dado uma... Como que eu falo, Luíde? Uma peitada nela. É, tem a questão da peitada, tem a questão até do psicológico, né? Porque ele ficou lá atrás dela, sabe? Uma coisa e ela já estava atordoada. Então foi uma pressão. Muita gente comparou o caso da Nádia com o caso da Emily, né? Falando que ela teria sido coagida, porque foi uma pressão realmente muito grande ali na cabeça dela. O Kaique e a Mendigata praticamente forçaram ela a chegar no limite. Mas, diante dessa situação toda, a Record teve que alterar a final da Fazenda, a data da final da Fazenda, que antes era pra acontecer no dia 18 de dezembro e agora vai acontecer no dia 13, ou seja, cinco dias antes do previsto. Bom, Vi, aí cai por terra aquela história de repescagem. Esquece. Novo peão, né? Então... Era uma coisa que eles não estavam prevendo, né, Lu? Então a gente tem que contar com essas coisas que rendem bastante, mas que às vezes deixa de lado alguns planos que eles tinham, como essa história da repescagem. E agora resta esperar pra ver quem que vai vencer e vai embolsar um milhão e meio. Já tem o seu preferido, Luiz? É, eu gostava bastante da Nádia, mas acho que quem leva é o Rafael William, né? Não que seja o meu favorito, mas acho que ele vai ser meio o justiceiro, sabe? Pode ser. A gente vai falar disso num próximo vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e a gente se vê no próximo. Tchau!